Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meus manos, o vídeo que muita gente tem me perguntado a respeito de como instalar o Lost Ark servidor RU, tá? Lembrando que tem tradução, tem tudo, mas antes disso, não esquece de deixar o follow, se você puder dar uma moral aqui no canal, é muito bom e a gente tá com a meta de chegar a 20k de inscritos até o final do ano, se Deus quiser a gente vai alcançar essa meta, beleza? Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online, World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros, são mais de 600 jogos que o software dá suporte, acesse o link na descrição. Bom galera, Lost Ark, o que vocês tem que ter em mente na hora de instalar? A primeira coisa que vocês precisam é de uma conta no VK, deixa eu abrir o navegador aqui, o VK, eu vou abrir em anônimo, tá? O VK é o Facebook Russo, então vocês vão entrar lá no VK e vocês vão criar uma conta aqui, né? Você pode colocar Switch to English aqui pra poder dar uma facilitada. E o que vai acontecer? Basicamente você vai pôr aqui seu nome, por exemplo, eu fiz Pedro Henrique Martins. Aí você põe o último nome, Melo. Aqui você vai colocar a data do seu aniversário, coisas básicas, né? Vou colocar uma data fictice aqui, do ano de 78. Eu sou de 91, porra. Não me zoa. Eu sou de 2000, sou restart, porra. E aí você vai dar um Continue Registration. E aí o que acontece? Continue Registration. Colocou seu nome, seleciona que você é Mail, Continue Registration. Aqui, manos, é uma parte muito importante. Por que que acontece? Aqui geralmente buga. E aí você vai botar o seu telefone exatamente dessa maneira aqui. Ele vai colocar o 035, né? Porque ele já vai reconhecer que você tá no Brasil. E aí você vai colocar o 035, espaço. Vai colocar 999, 0, nanã, tananã, tananã. Tá ligado? Vai ficar nesse formato aqui, basicamente. E aí o que acontece? Você vai receber uma ligação de um telefone russo, né? Vai vir com um DDD esquisito. E quando você clicar em Get Code, Get Code, vai aparecer pra você uma telinha pra você colocar os quatro últimos dígitos desse telefone que te ligou, né? Então, você vai clicar em Get Code, o telefone vai te ligar pra confirmar. E você vai pegar os últimos quatro dígitos e vai colocar na telinha que tá solicitando. Eu não vou fazer, eu não vou criar, porque eu já tenho uma conta aqui no VQ. Então, eu vou criar outra e depois eu vou ficar perdido. Eu vou ficar perdido com os meus e-mails. O que você vai fazer agora? Você vai entrar no site do LostArc.ru, né? Você vai entrar aqui, LostArc.ru. Você vai entrar no site dos caras. E aí são duas coisas que você tem que fazer aqui no site. Tá? São duas coisas que você tem que fazer aqui no site. A primeira é logar no site. E como forma de login, você vai poder fazer através do seu VQ, né? Você criou o VQ pra você fazer o login no site e no jogo através do VQ, que é o Facebook russo. Frisando. Vou carregar um pouquinho. Ó. Beleza? Aí o que você vai fazer? Mano, mas eu não entendo nada de russo. O que eu faço? É esse botão aqui, cara. Esse botão aqui é o botão mágico. Você vai clicar a primeira vez nele. Ele vai dar uma janela pra você fazer o login, né? Aí você fez o login com o VQ. Você só põe... Como você fez o navegador, se você foi esperto e colocou pra marcar a... Por exemplo, a relembrar a senha, tá ligado? Quando você logra no Facebook aqui no Brasil também. Você coloca aquela opção de marcar. De relembrar a senha. Então quando você clicar aqui, clicar no símbolo do VQ pra você poder logar, ele automaticamente vai puxar a sua conta. E aí você vai estar logado aqui no site do Lost Ark russo. Basicamente, é... E vai ter acesso a tudo que tem aqui, né? E aí o que você vai fazer depois disso? Você vai clicar no mesmo botão aqui no canto. E ele automaticamente vai abrir pra você um... Um download. Ele vai abrir pra você o download do launcher do Lost Ark. Que é isso aqui, ó. É esse launcher aqui que você vai instalar no seu computador e vai funcionar. Tá? Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Pode ficar tranquilo. A próxima etapa que você vai fazer agora é basicamente colocar a tradução, né? A tradução... Deixa eu ver se eu tenho o link dela aqui fácil, mano. Aí você vai vir aqui do... Aqui, ó. Download Low Translator Zip. É o primeiro link. Primeiro link. Primeiro link. É esse aqui. Você vai clicar em Download Now. Ele vai baixar o Low Translator versão 16 pra você. Beleza? Aí tendo isso aqui, o que que eu fiz? Eu extraí ele na área... Por exemplo, eu vou abrir aqui pra vocês verem. O que vem dentro da pasta. Low Translator. E dentro do Low Translator tem tudo isso aqui. O que que eu fiz? Eu só extraí e deixei na área de trabalho. Porque isso aqui você vai precisar abrir toda hora que você for jogar o game. Fala Sky Twister. Tudo bom, mano? Ah, faltou uma parte muito importante, rapaziada. Faltou uma parada muito boa agora que é o Merchandise do menino, né? E é o Noping, que no caso é o VPN que eu utilizo aqui pra poder fazer o login no Lost Ark. Se você não utilizar um VPN, seja um de graça ou seja um pago, né? E tem o Exit Lag, tem o Noping, dependendo da sua preferência. Como que você vai fazer? Você vai basicamente instalar o Noping, né? Se você usar o link do canal, você vai ter 7 dias grátis aí. É só poder criar sua conta, utilizar o link. Se você for um usuário novo, já vai pegar 7 dias de graça de Noping. Você vai poder testar o game. Aí você vai vir aqui, vai digitar Lost Ark e vai procurar o servidor RU. Ele não tá aqui o meu, porque eu já coloquei aqui nos favoritos. Ele já até aparece, tá otimizado, porque eu tava jogando com a galera do canal, né? E aí a gente coloca aqui... Eu tô jogando no São Pertesburgo, né? Porque 180 pra 188 também não faz diferença. Mas em média você ainda vai ficar com os 240 de MS, cara. Isso que é foda, 240 de MS. Mas em outros jogos, no WoW, eu acho que é impossível a gente jogar com 240 de MS, porque fica muito tenso. Agora no Lost Ark eu vou falar pra você que eu tô sentindo que tá até tranquilo, né? Então eu acho que depende muito do game. Beleza? Aí você selecionou o servidor, dá um Apply. Aplicou. Beleza. Você vai fazer o seguinte. Você vai abrir o Lost Ark. O Launcher. Depois disso, você abre a pastinha do patch. Clica em Law Translation. Dá um Yes aqui, né? Minimizar essas outras coisas pra você ver. E aí você vai escolher aqui o patch que você quer. Só que antes vê se aqui, ó, o browser, ele tá certinho na pasta que você instalou o jogo, né? Eu instalei na C My Games Lost Ark. Aí você clica em inglês. A tradução português, ela funciona só até metade. Porque não continuaram o projeto, né? Porque tinha que pagar. E a galera tava falando na live pra mim porque acho que tava questão de 500 dólares por mês. Então foi descontinuada a tradução. Acabou sendo a inglês que tá filé pra gente poder jogar. E aí você dá um English. Eu acho que é porque eu já fiz. Ah não, aqui, ó. Ele dá um Apply Patch. Lembrando que você marca essa opção aqui toda vez pra ele, quando você fechar o jogo, ele tirar a tradução. Aí você deixa isso aqui marcado. Porque se você fechar e não remover o patch da tradução, pode ser que bugue. Pode ser que não bugue. Então vai dar sorte, né? Eu deixo marcado pra poder funcionar. Beleza? Ele aplicou a tradução do jogo pra mim. Lembrando que tem que escolher Rússia aqui, né? Se não, escolhe de acordo com o servidor que você instalou. Se você instalou o russo, você vem e põe Rússia, inglês. Aplicou o patch, Minimize. Minimize, aí você vem no Last Arc e dá um Play. Ele já vai entender. Ele vai entender que você tem o... A sua rede, ela já tá na rede da Rússia, né? Através do VPN que você colocou. Se você não tiver com um VPN, ele vai dar. Não é possível conectar na região que você está. Então, fica a dica. Se você for utilizar o Noping, se você for dar essa moral pro canal aqui, você pode acessar o link na descrição. E eu, como parceiro do Noping, eu trago 50% de desconto pra você. Se você utilizar o cupom HULIGANS, né? H-U-L-I-G-4-N-S, na hora de fazer a compra, você vai ter 50% de desconto. Beleza, mandos? Então, recapitulando aqui o que a gente fez. Criamos a conta no VK. A parte mais complicada do criar a conta no VK é você botar o formato do número de telefone. Se você não viu o vídeo certinho, eu colocando lá, você vai ter problemas nessa parte. Eu, um russo doido, não vai te ligar pra poder te passar os 4 últimos dígitos. Criou a conta? Beleza. Você vai lá no site russo, fica no botãozinho direito duas vezes. O primeiro é pra você logar e a segunda vez é pra você poder baixar o jogo. Automaticamente, você já vai baixar aquele launcher. Depois de baixar o launcher, você vai entrar no site pra poder... O link de tudo tá na descrição. Você entra no site, baixa a tradução e abre depois tudo na ordem que eu mostrei agora no final do vídeo. Aqui já apareceu o HIGH, quer dizer que apareceu, que a tradução foi aplicada corretamente. Então, tá safe. Beleza? Finalizando por aqui, moçada. Um ótimo jogo pra vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo. E qualquer coisa, tamo nos comentários. Tamo junto, rapaziada. É nóis.